Não há lugar pra Ele, não há espaço Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Não há lugar para o Rei dos Reis Mas há para coisas vãs Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Há lugar pra Vainades Tudo que é passageiro Mas para o Rei da eternidade Não há lugar pra Ele Não há espaço Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Não há lugar pra Jesus Criou o mundo, mas não há lugar pra Jesus Criou o mundo, mas não há lugar pra Vainades Não há lugar pra Vainades Não há lugar pra Vainades Criou o mundo, mas não há lugar pra Vainades Criou o mundo, mas não há lugar pra Vainades Criou o mundo, mas não há lugar pra Vainades Criou o mundo, mas não há lugar pra Vainades Minha querida Ruth Eu a cumprimento em nome do nosso Deus Todo Poderoso Que tem me agraciado Que tem me agraciado, agraciado Permitindo que eu desse luz ao meu primeiro Filho E nosso Salvador Jesus Meu coração exulta em alegria Quando penso que Ele é o Messias Que temos esperado para a nossa libertação Infelizmente Não há lugar nas hospedarias Mas um hospedeiro foi gentil Em nos oferecer seu estábulo pela noite Os lençóis que você lavou antes de partirmos Serviram para envolver o bebê Muito obrigada Como não há cama O Filho do Deus Altíssimo Passou sua primeira noite em uma manjedoura Você acredita? Nós tivemos muitos visitantes que vieram vê-lo Ô Ruth, ele é um bebê lindo Tenho certeza que você está curiosa para saber se ele tem os meus olhos Sinto muito, mas você terá que esperar para vê-lo Com amor, Maria Maria, como eu desejava estar com você nesse lindo momento Que noite aquela Eu estava em meu turno de trabalho Eram duas horas da madrugada O céu estava completamente estrelado Mas a atmosfera quieta Curiosamente calma E então eu senti um vento Soprando no meu rosto Sussurrando algo maravilhoso Por entre as folhas das oliveiras O meu rebanho escutou E olhou para cima E então eu olhei para cima E lá estava ele Um anjo iluminou o céu dizendo Não tenha medo Porque eu trago boas notícias E em um instante Todo o céu se iluminou como fogo E centenas de anjos cantavam As boas novas do céu